Andar com fé Amor, cidade, o samba te sabe De joelhos eu vou cantar Em um pé de verdade vou além Amor, cidade, o samba te sabe Muito obrigado, obrigado meu Deus Pela fé que me guia Em cor maria da procissão Acerto delas na caminhada E fecho os olhos em terrolação Oh pai, todos teus fiéis a buscar Na eternidade encontrar A salvação Religiosamente acreditar Não importa a luz que te faz caminhar Tenha fé que a fé não costuma falhar A rua dá pra vencer É a voz pra curar Tem reza forte A Maria vem zedeira E no batuque no meio desse terreiro Na crença do bandiqueiro Fica de que deve atuar A rua dá pra vencer A voz pra curar Tem reza forte A Maria vem zedeira E no batuque no meio desse terreiro Na crença do bandiqueiro Fica de que deve atuar Segue aí Segue O cortejo Pelas ruas da cidade Tantas promessas Mercadores de ilusão E grande, grande Escarcobantes Cianais Vestido Vestido na palma da mão O amanhã O futuro virá Eu boto o pé Tudo vai melhorar Basta querer Acreditar É o corpo 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 Agraçado em comunhão Morre Verdade Alegre Chega o fio É o corpo O céu Tem os olhos É a malavada E mais no coração De joelhos Eu vou cantar Tem o pé de verdade Vou além Eu vou além Amor Cidade O samba De joelhos Eu vou cantar Tem o pé de verdade Vou além Amor Cidade Amor Cidade O samba De joelhos Obrigado 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 Meu Deus Pela fé que me guia Eu formaria Presidente Sobre Da profissão Acendo pelas Da caminhada E em fecho De joelhos Em devoção Oh pai Oh pai Todos teus Eis a buscar Na eternidade Encontrar A salvação A salvação O bom Eles cansem a mente Acreditar Não importa A luz que te faz Cargar Tem a fé Que a fé Não costuma Parar A muda pra vencer É a vossa Cidade Segui o cortejo Pelas ruas da cidade Tantas promessas Tantas promessas Ecadores de ilusão Que tem de bem Escalante Cidade Vestido na palma da mão O amanhã O futuro virá Eu boto o pé Tudo vai melhorar Basta querer Acreditar Tá dentro de você Tá dentro de você É um pouco Abraçado em coração Agradecido Agradecido Chega ao que eu soube Vem a corda da morada Nos olhos Mejo no coração Que você faz do coração De joelhos eu vou Cantar Nem o pé de verdade Vou além Vamos lá comunidade Foco, força e fé Vem a corda da morada Vem a corda da morada Foco, força e fé Obrigado.